O SES Natal Grande Hotel é o lugar ideal para você e sua família curtir em momentos inesquecíveis. Um resort cinco estrelas que oferece uma estrutura completa de lazer com piscinas, espaço kids, academia, spa, quadras esportivas, bares, restaurantes nas mais variadas culinárias e uma equipe que terá o maior prazer em fazer suas férias ainda mais especiais. Faça sua reserva agora e venha vivenciar a experiência de ser um hóspede SERS.